Bom, esse quadro aqui, assustou né, esse quadro aqui é pra aquela galera que me cobra todos os dias E hoje nós vamos ver setup, aí ó, pra você que me manda mensagem nas redes sociais E aí Gustavão, eu mandei lá o meu setup e até agora nada Pessoal me cobra também, é sério Cobra? Os caras mandam mensagem na moral, é tipo assim, e aí, tá de brincadeira? Não vai ter mais não? Não vai ter mais não? Cadê? Qual que é? Eu mandei, ó, bati as fotos aqui, mó trampo, peguei o iPhone do meu sobrinho Peguei o iPhone da minha tia, pra poder mandar fotos em alta qualidade E até agora você fez pouco caso Teve um cara que falou que eu fiz pouco caso Não quero mais ser cobrado Nós temos um site chamado meu setup.com Onde pessoas enviam setups E a gente tem um banco de dados com um setup, mano, pra dar com pau Milhares Tem milhares, tem milhares do mundo inteiro E aí, a gente rodava uma edição onde eu visitava a galera Que é o Guerra dos Setups, que ainda vai rolar Só que veio aquela pandemia e tudo mais, não podia visitar e tal Ficamos um tempo sem rodar os Guerra dos Setups E eu decidi criar um quadro semanal Eu falei, bom, vamos pegar um quadro que é fixo Que é o meu setup, onde eu faço uma apuração ali Tipo o cara do carnaval Nota 10 E aí eu faria a apuração do carnaval aqui Onde a gente vai olhar os setups, analisar, ver qual que tá legal, qual que não tá Fazer aquele julgamento amigável, tá ligado? E aí, nós vamos pegar mensalmente os melhores setups E esses setups que vão ganhando mensalmente A gente vai acumulando pra ter o Guerra dos Setups Aí o Guerra é tiro porrada e bomba, tá ligado? É Copa do Mundo É Copa do Mundo, essa é a ideia E o ganhador nós vamos visitar, não importa onde ele esteja Então, chega sem mais delongas, vamos conversar aqui E também já vamos pegar algumas inspirações Porque nesse ambiente aqui a gente também precisaria de um setup Já que a gente não tem nenhum de apoiar o nosso computador Eu vou mostrar o setup do Rafa, que é o de trabalho pra vocês É bem improvisado, porque a gente mudou agora Então tá o caos, tá ligado? Vou mostrar, vocês vão ver só Roda a vinheta Roda a vinheta aí, vambora Galera, este vídeo está sendo apoiado por Deepcool E se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de setup gamer E um setup gamer não é gamer sem um PC gamer E você que está montando seu novo PC Conheça os novos produtos Deepcool Os gabinetes CG540 e CG560 Ambos os gabinetes com um ótimo fluxo de ar Deixando seu hardware bem geladinho Para horas e horas de gameplay Sem nenhum problema de superaquecimento Ambos os gabinetes vêm com ventoinhas RGB na parte frontal O que vai deixar o seu setup muito mais bonito Porque o setup sem RGB não é um setup gamer Você pode controlar a iluminação do gabinete no próprio painel frontal Ambos os gabinetes muito bem construídos Eu já montei vários gabinetes Deepcool E todos tem uma rigidez muito boa E uma colocação do hardware excelente Fica realmente muito bonito, perfeito e confiável Então conheça os novos gabinetes Deepcool Monte sua nova máquina gamer Bata uma foto da hora do seu setup E depois envia aqui para eu fazer aquele julgamento tranquilinho Beleza? Acesse o primeiro link na descrição Valeu Deepcool, valeu galera E agora vamos para as análises E eu não vou pegar o app Todos os setups escolhidos aqui Foi do meu setup.com O primeiro setup que eu peguei É do Galindo Ele colocou de título Eu realizo os meus sonhos É isso aí mano Aqui ó, persistência Tem alguns comentários Que a galera deu uma julgadinha Nada negativo Mas beleza Tudo comentários positivos aqui Porque o setup é muito legal Primeiramente ele descreve Brevemente aqui Como ele fez tudo E aí ele fala que Foi construído ao longo de 10 anos De trabalho duro Eu imagino que ele levou 10 anos Só para colocar esse monte de hexágono na parede Em exata perfeição Não, mas ele falou que durou uma semana de trabalho Esse hexágono aí Ah, imagino Eu imagino Você lembra quando a gente fez aquele seu setup? Nossa Tinha meia dúzia de coisa E eu levei uns 3, 4 dias Parece fácil Mas nada é fácil Nada é fácil Mas eu achei muito legal Como que funciona isso daqui? São hexágonos Que são distanciados um pouco da parede 3D São distanciados da parede Um ficar um pouco mais para fora Outro mais para dentro E ele coloca uma LED atrás Para difundir na parede Achei bem louco Setup dele é bem completo Não tenho o que falar É um i7 Se você quiser saber em detalhes A descrição Você pode logar nos links Aí na descrição Você vai saber Ele colocou aqui o monitor De 75 Hz O mouse e arpum Uma 1660 Super Que ele falou que supre Tranquilamente os jogos que ele joga Essa foto aí está bonitona, hein? Qual? Essa aqui, né? Bom Tem aqui então uma Alexa Ele tem uma webcam C920 Para conversar com os amigos na webcam E várias coisas do tipo O setup é muito interessante Tem alguns bonequinhos Que eu não faço a menor ideia Do que que representa Felizmente eu sou muito ruim Nesses action figures Nesses bonequinhos Mas o que eu achei muito interessante Além de toda a decoração Do Buzz Lightyear ali A bola dos Lakers O Buzz Lightyear é um clássico, mano Eu gostei muito do aquário, mano Sabe por que, Rafa? Você é um entusiasta de aquários Eu gostava de aquários Eu tinha vários aquários Esses aqui são os kings Daquele telescópio Que é o orelhudo Orelhudo não, né? Olho pra fora? É, o olho é um pra fora Ele é o... Caramba, como fala Quando ele tem um olho grande? Olhudo Olhudo É um olhudo assim É muito da hora E ele nada assim O olho fica mexendo E o que eu achei mais interessante É que o aquário está limpinho Porque o meu aquário parecia Mano, era horrível Era nojento Aqui temos uma geladeira Que ele não quis expor O que tem dentro Temos um sofazinho Para ele jogar um FIFA Ou algo na TV De 32 polegadas Que ele tem E aqui a porta Que eu achei muito style Eu achei muito legal Essa porta Que tem uma fechadura eletrônica Para ninguém chegar perto Do setup Então, no geral Esse cantinho é um cantinho Meio vintage e tal Com um sofazinho de couro Geladeira vermelha É, aquele sofazinho De tatuador, né? É Eu acho que ele faz As tatuagens Será que não? É um banquinho de tatuador ali Setup lindo, hein? Eu achei bem bonitão Galindo, parabéns Tamo junto E agora vamos pro próximo Bom, esse setup aqui Simulador e FPS É do Thiago FSX Já dá pra saber Que ele gosta de simuladores e FPS Ah, Rafa Quando a gente acabou o cockpit Os caras falaram pra mim Ah, Gustavo Que agora que você não faz um de avião Vai lá, compra uma cabine de avião Os caras acham que é fácil, né? É, pega um Boeing Manobra o Boeing aqui pra dentro Cabininha de Boeing Tranquilinho Eu até queria Mas se tiver um Boeing na sua casa E quiser me doar Eu não vou querer Porque eu não vou saber Aonde pôr o Boeing Por que que esse daqui eu achei legal? Ele gosta de dirigir no escuro Como vocês podem ver Então nas imagens Não tem muitos detalhes Mas dá pra ver ali Que tem um painel frontal Com uma dashboard gigantesca ali Que eu não consigo entender Absolutamente nada Tem vários botões bem legais O canto esquerdo do setup Deve ser o do FPS, né? Que tem dois teclados Eu também não sei porquê É uma pergunta boba Será que ele joga com ele contra ele mesmo? Ele é piloto, né? Deve ser piloto Deve ser piloto Inclusive uma coisa que eu achei muito legal É o topo ali A cabeça dele Se olhar ali em cima Tem uma board assim Com várias Vários ativadores Tipo do avião mesmo Tipo do avião mesmo Então eu achei muito legal isso Se você quiser me convidar um dia Eu posso ir aí Dar uma pilotadinha Pra ver qual é E quem sabe um dia A gente não faz O cockpit de avião É verdade Bom, Thiago é nóis Tamo junto Parabéns pelo seu simulador De FP Não, seu simulador de voo e FPS Eu sei o quanto é difícil fazer simuladores E eu imagino que o seu grau de tecnologia aqui De refino Pra ter a nave mais confiável possível E mais fiel possível Deve ter sido muito mais difícil até Do que fazer o meu cockpit Já que uma aeronave é muito mais complicada que um carro Então meus parabéns Imagino o quanto isso deve dar problema De arduino que conecta e não desconecta Mas é nóis É persistência, meu caro Eu sei que nesse momento você deve estar triste Porque alguma coisa não funciona E você não sabe como resolver Mas acontece Força de vontade aí Muito boa sorte Eu te desejo toda a energia do mundo aí Pra você resolver todos os bugs do seu simulador Beleza? Parabéns, cara Parabéns Às vezes nem tem bug Eu só tô falando que tem Mas tem, com certeza tem Com certeza PredadorDF Deve ser do Distrito Federal Ele tem um canal na Twitch Ele colocou ali PredadorDF Se possível eu gostaria De analisar o meu setup Vídeo do comando de voz Ele tem vídeo com comandos de voz no setup Eu só acredito se ele der um comando e o ET mexer Se o ET mexer com o comando de voz Aí realmente ele é o brabo Bom, esse setup aqui eu achei curiosíssimo Eu espero que esse caro amigo não durma no setup Até porque se ele dormir no setup E aqueles ETs ali Ficarem brilhando no escuro Com certeza Eu não fico no ambiente Eu sou meio bunda mole Eu confesso É o setup da área 51 É o setup da área 51 Ele é DJ DJ Christopher E ele tem ali uns É uns discos de vinil Meu pai é super fã de discos de vinil Você lembra quantos discos de vinil meu pai tinha? Bom, o setup dele é bem completo Bem interessante Eu só queria destacar aqui a geladeira Que ele quis muito Expor a geladeira dele E eu aviso que essa Heineken congelou Se você for abrir Ela vai explodir Então eu não recomendo Beleza? Mas tudo bem O setupzinho bem legal Ele colocou aqui dois headsets que ele tem Um é do Playstation O setup é bem legal A mesa tem aquele perfil bem grande Que o Patrick tem no setup dele O setup dele tem um string deck Um teclado RGB Um mouse O gabinete com fundo infinito É bem legal Isso aqui, Rafa Eu fiquei muito curioso Isso daqui é aquela O drop do PUBG Certo? Certo E dá pra perceber que tem um stand embaixo Não sei se você lembra daquele tênis Que era um stand de tênis Que a galera colocava os sneakers assim Ficava flutuando Isso, e ficava flutuando, girando Isso daqui eu acredito ser Esse mesmo sistema É um sistema de eletromagnetismo Onde você tem uma base Que um imã fica flutuando E você pode pôr peso em cima desse imã Eu vi que tem uma empresa Que faz isso Pra grande porte Então você pode ter um Que segura você em cima Tá ligado? Eu achei muito louco Será que a gente não consegue fazer isso Nem aqui de pequeno porte? Seria legal Seria da hora, mano Porque eu achei curioso Esse daqui parece que funciona assim Achei muito louco, mano Pra encerrar Sobe lá Eu vou terminar com o que ele falou Ali no perfil dele Quem não vive para servir Não serve para viver Caramba Você é louco É aqui, ó Pensador 2022, mano É nóis, mano Você é louco Até arrepiou, hein Brabíssimo Predador Tamo junto, hein Bom Esse setup aqui é do Quinzanete Setup eu achei muito interessante Achei bem clean Tá ligado? E o que eu achei mais legal É o no-break Que ele tem aqui no canto esquerdo Esse no-break Deve aguentar Uma usina nuclear inteira É enorme Por horas Mas tirando o resto do setup Eu fiquei muito de olho Nesse no-break Depois me passa com o modelo Porque minhas impressoras 3D Elas desligam sozinha Quando acaba a energia O setup ele é bem focado ali naquela mesa Não é um setup do quarto inteiro Pelo menos Não é o que parece Eu olhando aqui Ele focou na mesa Mas a mesa é bem da hora Uma mesa que tem atrás Uma iluminação branca Dá um style legal Esse gabinete é muito bonito Mano Ele é completamente de vidro E deixa o setup bem louco ali A parte de hardware Ele não destacou o hardware Que ele usa na máquina dele Mas enfim Aparentemente ali Tem uma placa de vídeo Bem parruda Que é uma Founders Edition Das RTX Se eu não me engano, Rafa Se eu não me engano Mas enfim Tem três monitores Samsung de 60Hz É um monitor que tem um style legal Ali no chão é pra descansar o pé? Mano Talvez, tá ligado? Parece aqueles roletinhos, sabe? Que você fica passando o pé assim Parece muito prazeroso isso Parece bem confortável Mano Tá ligado quando você chega do trampo E aí, mano Você tira o tênis Tá ligado? Um alívio Nossa Nossa Eu não vou nem falar Que quando você volta da balada É melhor ainda Você tira o tênis assim Parece, mano É uma sensação de liberdade Tremendo Bom, ele tem ali um relógio Que é bem grande Pra ele realmente não esquecer A hora que ele precisa dormir Tá ligado? Tem aqui uma Razer Leviathan Essa Razer Leviathan Parece uma caixinha que tem aqui embaixo Isso aqui provavelmente é o subwoofer da Razer Leviathan E aqui em cima ele tem Em cima da mesa ali Os falantes É uma caixa de som Bem interessante Dizem ser muito boa Eu nunca usei uma pessoalmente Mas parece ser muito boa Muita gente comentando aqui Sobre o setup dele Como por exemplo Esse comentário aqui Onde diz gostoso Eu não sei se foi sobre o setup Eu espero que sim E é isso Achei bem interessante Mano, onde arruma um relógio desse? No AliExpress Vamos continuar aqui Vai pro próximo setup aí Bom, o próximo setup é do Jamil e uma noites Brincadeira É do G1000 Jr. Toda vez eu faço essa piada Eu já falei desse setup algumas vezes E ele precisa aparecer no Guedes aetapes Porque o G1000 é um dos caras que me cobra E se eu tivesse na mesma cidade que ele Ele já teria ido na minha casa me buscar Pô, mas ele cobra com razão Porque esse setup é muito bonito Tá cada vez melhor, velho Tipo assim Passa uma edição O setup já tá muito louco Passa a edição Aí ele fala Ah, não fui convidado Na moral Aí ele melhora 200% Então agora chegou no nível Que assim Ele precisa ser o desse mês Só que eu também não garanto Porque agora se a galera Começar a mandar setups melhores De G1000 Aí já não é culpa minha Não é que eu não quero Eu acho seu setup incrível Muitos meus parabéns pra você Mas você é neutro Você tem que ser neutro Eu sou neutro É verdade Eu não posso Eu não posso dar essas Já errei já Já vacilei Já deixei aqui É como se eu estivesse na torcida do Palmeiras E aí eu tô cantando o hino do Corinthians Aí tá ruim, tá ligado? Você é imparcial Sou imparcial Finge que eu não falei o que eu falei no passado É, o setup gamer completo Com PC gamer principal Com a Pit Play 4 e PC secundário Placa de vídeo RTX 3070 8 GB Mano, ele escreveu Um pergaminho sobre a RTX 3070 Nem a própria Nvidia sabe O que a placa de vídeo dele tem Porque ele escreveu mais coisas do que a própria Nvidia Super completo Olha isso, olha isso Mano, ele viajou aqui ó Que inclui um controlador PWM digital Com estágios de potência inteligentes E é capaz de fornecer 90A de energia em cada fase Para um total de 1260A Este controlador 100% digital Nova matriz de capacitores de polímero de tándano E conectores adicionais de CPU de 8 pinos E 8 pinos adicionais Oferecem incrível precisão e estabilidade Do fornecimento de energia aos componentes Não, nem o marketing da Nvidia Não, não Eu vou mandar isso aqui Para o marketing da Gigabyte Auros E falar para eles Olha, por favor O G1000 Ele descreveu a placa de vocês Por favor, coloque na descrição do produto lá Bom, não tem o que dizer, né? Fonte Corsair 1500 watts Ele errou aqui Ele errou Watts com um T só Watts com um T só Peguei o vacilo, hein? Peguei o erro, hein? Gabinete Cosmo C700M Mano, a máquina não tem o que dizer Refrigeração líquida para o processador Uma refrigeração bem interessante A curvatura aqui da tubulação Que ele se lascou para fazer Perdeu 300 tubos Até conseguir chegar nesse resultado Ele tem o notebook Nitro 5 Mano, não tem o que falar, tá ligado? O setup é muito louco Ele tem notebook Ele tem um kit de automação ali Que ele comanda por Alexa Tem volante G29 Tem muita coisa legal, velho Hot Toys do Iron Man E Hot Toys, de acordo com o Patrick Que nós fomos visitar Hot Toys, ó Rafa Não precia, hein? Não é barato não, hein? Não é barato não Não é barato não Esse setup dele aqui, ó Bem louco o setup aqui, ó Doze peças Da edição do Sasuke Eu tenho medo de falar dessas coisas Porque eu posso pronunciar errado E aí vai vir uma comunidade inteira Minha loprada Eu tô vendo que essas mesas aqui Com um perfil grande na frente Um tá copiando do outro aí Já não dá nem mais pra saber Quem criou Mas enfim Muito legal Várias action figures Olha a quantidade de action figures, mano É meu sonho Mano, tem muita coisa aqui, Rafa Muita coisa Olha ali, ó Olha a parede dele Tem vários personagens aqui Os lutadores Ele possivelmente é fã aí Você assistiu a luta do Anderson Do Anderson Do Popó e do Whindersson Você assistiu a luta? Aí, ó Olha aí Ele deve ter assistido Ele gostava do Popó Parabéns, Jemil Eu não sei o que você faz, mano Eu não sei se cada vez você faz um setup novo E eu vou chegar na tua casa Vai ter seis setups Porque o último que você mandou Era totalmente diferente desse Mas enfim Tamo junto É nóis Você tá aí, ó Na lista Eu tenho que ser imparcial De acordo com o Rafa Então me perdoe Eu achei muito legal o seu setup Mas eu não posso dizer que é incrível Porque senão o Rafa e as pessoas vão me julgar Você pode falar Então eu achei incrível, beleza? Galera, então esses foram os setups dessa semana Lembrando que semanalmente Nós vamos ter um quadro fixo do meu setup Onde nós vamos fazer análises Do que está na plataforma MeusSetup.com Então eu espero que vocês alimentem Cada vez com mais setups legais E também vão ter épocas Que a gente pode pegar Alguns setups de fora Alguns setups específicos De alguém mais conhecido Então dá pra gente Ir garimpando os setups por aí E sair os melhores setups do mês Então assim Toda semana terá um quadro fixo Com os cinco setups No final do mês Nós vamos escolher um setup De cada semana ali E vamos colocar pra vocês Decidirem qual setup De cada semana Foi o melhor Para a gente Calma aí que agora eu buguei Ah tá É, do mês de fevereiro Nesse caso Aí a gente vai escolher Um por semana Certo, Rafa? Certo A gente mesmo E aí vamos deixar Na comunidade disponível Esses quatro setups do mês Que é um por semana A galera vai votar No melhor setup do mês E consequentemente Esse mais votado Daquele mês No caso de fevereiro Agora Vai estar participando Do guerra E aí mês seguinte O segundo participante Mês seguinte O terceiro participante E aí no ano inteiro A gente vai ter No total de onze participantes Se tudo der certo Certo? E aí os onze Um deles vai ser O que a gente vai ter Tiro porrada e bomba lá Que vai ser disputar A Copa do Mundo E aí nós vamos visitar Pessoalmente Então é isso galera Deu pra vocês entenderem aí Então é isso galera Comenta aí embaixo Qual que vocês acharam legal Que ajuda a gente A decidir quais os melhores Dessa semana Deixa o like pra fortalecer Se você curte o Setup Gamer Nós precisamos montar Um nosso aqui também No nosso novo estúdio O Rafa tá precisando De um cantinho ali Pra ele trabalhar Eu também tô querendo Montar um setupzinho da hora Então deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com teu brother Que está montando o setup Para pegar algumas inspirações Fala pra ele entrar No site do meu setup.com E também conferir o que tem por lá Pra ele fazer aquela cópia de leves Tá ligado? Ah todo mundo copia também Já vi aqui que tem um monte Que a galera vai copiando Um do outro Não tem problema Pode copiar É nóis Tamo junto Um abraço E valeu Vou mostrar meu setup Esqueci de mostrar meu setup Você não mostra Pode mostrar esse setup Nesse exato momento Esse é o setup do Rafa Ele tá na sala Porque a gente fez uma mudança Do outro estúdio pra cá Não deu tempo de eu montar A mesa tech Então a mesa dele É simplesmente A maior bagunça Que o ser humano pode ter Inclusive tem uma serra De máquina Aqui na mesa dele É a maior zona E aqui ainda está todo o resto Então esse é o setup do Rafa Não me orgulho